Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui em GTA Corridas Malucas com os meus amigos. Fala, Sam. Fala, galera, beleza? FG, meu querido. Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos. Terço. Fala, galera. Estamos aí. E o Edson. Fala, Edson. Oi, e aí? Beleza? Bora lá, des-twisted wall ride. Bora lá. Isula lixa. Eu vou ter 20, cara. Quando eu falo lixa, eu lembro de LALIXA. Quando eu falo lixa, eu lembro de LALIXA. Quando tem duas voltas, eu tenho mais chance de ganhar. Duas voltas, cara. Com o carro personalizado. Pendente para os fracos, Edson. É, FG. Todo mundo tem 20, olha lá. Todo mundo tem 20. Só eu de cozinhar assim. Loucura, cara. Loucura, meu querido. Essa é a minha, cara. Vai. Cozina de maluco. Vamo. Nunca pegue esse custo. Vamos lá tirar dele. Vamos lá lá, cara. Vamos lá lá, que eu gostei. Olha o meu zola. Pode ir, pode ir. Ah, pode ir nessa... Ah, pode ir. Vai bater. Vai bater. Bati. Alô, galera. Até a próxima. Caraca, mano. Esse freio nível máximo é muito forte, cara. O T20 não roda, rapaz. Nossa, ele estourou o migrante. Foi o Edson. É, bate tudo, cara. Edson. É, eu voltei. Bate tudo e deixa nada, cara. É. Tiro isso como sempre, não fora pro motorista. É, né. Isso aí, se eu falo, eu bato. Se eu não falo, eu bato. Ui, alguém explodiu aí. Tem duas notas, tem duas notas. Nossa, velho de Deus, que derrota, cara. Ah, não. Estava em primeiro aqui, cara. Ai, explodi, velho. Ah, não, agora ninguém consegue passar. Nossa. Que derrota. É sempre assim. Bora, tá todo mundo aqui, velho. Bora, bora. Que 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 tá em primeiro. Nossa, explodi, velho. Bora, Sam. Tem duas voltas, tem duas voltas. Ai, mas eu não vi, velho. Bora, bora, bora. Vai continuar a corrida. É sempre assim, eu vou bem até o lugar, velho. Cadê? Depois eu fico travado. Ah, tá chegando o online, né? Tô sentindo. Nossa. Tá chegando o online. Tô sentindo. Nossa, tava em primeiro. Deixei todo mundo passar, porque eu fui com o óleo. Eu fui pra trás. Aham. Que derrota, cara. All right, ving. All right, detector. Olha o tio Luiz aqui, ó. De carrinho rosa. Ih, rosa. Pra mim tá rosa. Vai ter 20. Vai ter 20. Ah, não. Rosa é o ponto pra frente. Róssi. Alguém explodiu. Eu. Vai ter 20, vinga. Vinga, T20. Nossa, eu fiquei aqui perfeito. Ah, tem duas rodas que eu vou alcançar a vitória aqui. Nossa, eu entrei na garagem, cara. O que é isso? Que loucura, velho. Eu bati no frente do Gokio. Que derrota, cara. Que loucura, Gokio. Vira, seu group. Ah, que carrinho finto, cara. Que derrota, cara. O carrinho vira, cara. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Você não fala uma palavra, cara. Eu não falo com isso, cara. Ah, nossa. O grau, cara. O grau, certinho. Carrinho maldito. Eu vou ter que fazer as contas da mil por hora. Cara, eu tô muito longe de seis, velho. Olha. Eu tô assim pra vocês todos baterem. FG e NC. Não é possível. Muito muito FG. Já tô terminando a segunda volta. Esse carro não presta. Eu vou vender ele daqui a pouco. Posso? Os T20. Nossa. O carro que não presta, velho. O primeiro que eu vou dar é T20. A Thamina do T20 vai ser T20 e não presta. Que é isso, cara. Olha pra você ver, cara. O refugio tá em primeiro. Corrida à parte. Eu fui fazendo, hein, galera. Corrida de recuperação, velho. Não sei o mundo que tu tá em primeiro, né, velho. Corrida de recuperação, galera. Tá correndo sozinho aqui. Alguém vai bater. Eu vou passar ainda. Aposto que vocês... Aposto que eu tô fazendo a mil por hora aqui. Essas paradas aqui, cara. Aí, rodei. Nossa. Aí, eu fui. Nossa. É, eu vim. Ô, gente, vocês têm que falar pra colocar no vídeo, ó. É, tá falado, velho. Não, vamos falar. Tá falado. Tudo isso, cara. Peguei, velho. Checkpoint. Beleza. O que é que foi isso, velho? Uh. O que foi isso? O que é que foi isso, cara? É, eu. É, sempre, né? Eu só. Sempre, sempre, sempre. Como sempre, né? Não sei não, cara. Calma, relaxa. Até a pouco é. Nossa, meu carro tá em cima da casa. Cadê ele? Cadê ele pra você passar na frente da sua? Já passei. Eu vim, Jack. Já passou a mim, ó. Já me foguei aqui em primeiro. Que derrota, hein? Que derrota, hein, cara? Agora eu vou passar o... É vocês aí, no Royal Ride. Passou lá pra ele? Desa, vai pra foda, cara. Passou não. Oxi. Passou? Eu imprimo? Vi lá que eu não. Ah não, cara. Como vai fazer isso comigo? Acho que alguém explodiu. Nossa, que derrota. Nossa, tchau pra vocês. Agora vocês tornam me errar na última nota. Toma. Noooooooosssss. Tô sentindo a saudade de eles entrar, né? Nossa, que coqueiro maldito, cara. Esse coqueiro é muito maldito, cara. Ó, já passei mais um aí. Cara, para de brincar, velho. Nossa, no grau, cara. Passei mais um aí. Tô só esperando vocês aqui. Tô esperando nada, eu passei. Já passei mais um no ar Quem que é esse branquelo aqui? É o Edson? Nossa, o Edson bateu de frente Esperar, hein Não, agora não fala Não precisa falar, Luiz Chegando no final e começa a falar Corrida inteira quietinho Não fica falando Não, não, não Tá bom, vou mutar Corrida inteira, quietinho Corrida inteira, mano Corrida inteira, mano Não tá participando, só assistindo Aí ele consegue, ah Vai fingir, mano Tô esperando, hein Tô esperando, hein Chega lá, fica tirando onda Parar no final é fácil, cara Parar no final é fácil Oh Oh, Edson aqui Tá pegando a manha É Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esperar o Edson, que ele não tá mais de seu Aí sim Aí eu passei dois O Sam e o Edson É Os entornos, cara Os entornos Vou esquecer desse carro aqui Foi muito boa a corrida Foi épica É É Só que eu me acostumei com o freio novo É O freio novo Na corrida O freio novo, né É É Ah, não sei, acho que isso não presta Aperta a X É É Isso aí, galera Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei Deixa um comentário A gente se vê na próxima Falou, abraço Falou, tchau, Luiz Falou, galera Até os próximos vídeos aí, mano Falou, tchau, BG Falou, gente Até a próxima Muito obrigado a todos Até mais Eu quase ganhei Edson Falou, galera Até a próxima Edson Falou E? E? Chega?